Mais uma novidade aqui pra vocês na Imobiliária Impera pessoal Exclusivamente aqui na zona oeste da cidade de São José dos Campos Aqui no bairro Jardim das Indústrias É um apartamento totalmente planejado E eu vou mostrar agora pra vocês Fica no 11º andar Aqui já na porta de entrada Já temos um diferencial bem bacana Que seria a nossa fechadura eletrônica Olha só que bacana gente Deixa eu fechar aqui pra vocês Aqui nós temos então o hall de entrada Aqui da unidade Tem aqui um spot de iluminação Porta chaves Aqui na entrada também já o quadro disjuntor Lembrando que é um apartamento com dois dormitórios Sendo os dois totalmente planejados Sala, dois ambientes, cozinha americana Então vamos começar aqui pela cozinha A cozinha já vem toda completa Aqui já é integrada com a área de serviço Aqui todo com piso de cerâmica escuro Facilita bastante durante a limpeza Aqui todo azulejado até o teto Olha só que bacana Totalmente planejado Aqui já com fogão e top Temos um forno aqui também Bem bacana Repleto de armários, gabinete Tem o sugar Também aqui a geladeira Olha só gente Geladeira bem bacana Olha só aqui pra vocês darem uma olhada Funcionando Vai completinho aí Para o seu conforto né Olha aqui também tem dispensa de água Sem precisar abrir a geladeira Aqui o escorredor de louça Torneira gente Torneira Com água quente aqui funcionando Torneira e filtro Aqui então Nós temos a área de serviço A área de serviço também já repleta aqui de armários Temos aqui o tanque também todo de inox Que espaço aqui para a máquina de lavar Lembrando que aqui já tem ponto de água Ponto de torneira aqui para a máquina Ponto de energia Né Aqui onde é a passagem Do cano do gás né Que é gás encanado Aqui Como podemos observar desse lado Também já tem Aqui um varal né Para você estender a sua roupa Lembrando gente Olha Possui tela Tela de proteção Se você tiver filho Ou pet Vem tudo aí para Para o seu conforto E segurança Estão seguindo aqui gente Vamos para a sala né Sala de jantar Barra sala de estar É toda com piso laminado Gente Olha só que coisa linda Um apartamento muito bem cuidado Muito bem decorado Temos essa mesa Olha só que mesa Elegante né Que são sete lugares né Sendo Temos essa Essas poltronas Mesa de vidro E aqui Esse banco baú Também Tem um espelho bem bacana Aqui olha lá Gente Tudo para o seu conforto Visualiza aqui Você com sua família Né Celebrando vários momentos Aqui Com essa bancada Olha só Toda de mármore escuro Né Tudo combinando aqui Com a pia Com o tanque Bem bacana Aqui na parte Da sala de estar Nós já temos também Um painel de tv É esse Tipo ripado né Tem aqui algumas gavetas Também Vou mostrar para vocês Deixa eu ver aqui Olha só Então Temos algumas gavetas É bem bacana Aqui nós temos então Janela de ventilação Aqui da sala Gente Fica muito bem aleijado Bem iluminado Lembrando que a gente Pega aqui o sol da manhã Nessas janelas aqui E do quarto Seguindo Aqui nós temos O primeiro dormitório Que já está pronto Aqui como O quarto do casal Também com piso Laminado Já com cama Cabeceira Os criados mudos Olha só Guarda-roupa planejado Até o teto Ambiente bastante Ventilado Bem iluminado Aqui Lembrando que essa avenida A gente já que vai para Johnson Que a gente já tem aqui Esse prédio É o Esplendor É Esplendor Garden Então aqui é Johnson Você percebe que a avenida É a rua Emílio Amarelo Né Que dá Faz ligação ali com A via Dutra Né Aqui já na zona oeste Da cidade Então tem um espelhinho aqui Bem bacana Seguindo Nós temos aqui O banheiro Gente Olha só Todinho planejado Com o mesmo piso cerâmico Ali da cozinha Né Esse preto Escuro assim Bem bacana Todas planejadas Até o teto Também Aqui já tem Com box instalado Olha só A janela Ela é bem alta Como vocês podem ver Já tem aqui alguns nichos Né Um espelho bem bacana Também Já com essa Pia aqui Com essa cuba Sobrepor Gabinete Planejado E por fim Aqui O segundo Dormitório Gente Também olha só Guarda roupa Até Toda a parede Até o teto São quatro Portas Bem grandes Né Cabe Bastante coisa Gente Aqui estava sendo Utilizado como Escritório Mas também Pode ser um quarto De solteiro Também Né Ideal Para ter uma Família com um Filho Né No máximo Bem bacana Tem um espelhão Aqui também Olha só Vejo tudo Para o seu conforto Né Então Tanto aqui Para ser dormitório Como dá para ser Escritório também E essa janela Diferenciada Ela fica bem De frente Aqui Para Para a avenida Né Olha só A gente Vendo aqui Os prédios Esses prédios Aqui são Do Esplendor Garden E do Esplendor Aqui ao lado Né Esplendor Grande Esplendor Esplendor Blue Grande Esplendor São Esses Esses Edifícios Aqui Então é isso Gente Esse apartamento Ele está disponível Para locação Aqui na imobiliária Impera Imóveis Exclusivos Somos focados Em venda Locação De casas E apartamentos Na zona leste Que são os Zé dos Campos Se você tem um imóvel Na zona leste E deseja ver Denunciado conosco É só nos contactar Temos muito interesse Em trabalhar Com o seu imóvel Fazemos parcerias Todos ganham Tchau Tchau